Ana Paula Guedes no Funk Toma tito maci toma Ja vi asabra Ah de são No chão, no chão Vota a tomar da mão No chão, no chão Vota a tomar da mão No chão, no chão Vota a tomar da mão No chão, no chão Meu bem, pra tu eu sou problema Acabo contigo e tu gosta nesse esquema E eu te canso, canso, o mundo se acabando E eu te canso, canso, o mundo se acabando Tá louca, tá doida, tá doida Tá louca, tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Tá viciada e senta com a bunda Toma aqui, toma aqui, toma Grave nas alturas Tá viciada e senta com a bunda Toma aqui, toma aqui, toma Grave nas alturas Atenção, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão, no chão, no chão Bota a palma da mão no chão Mão no chão Assim, eu não sei Bota a palma da mão no chão Bota a palma da mão no chão Bota a palma da mão no chão Bota a palma da mão no chão